oi amanhã oi amanhã seta doido olha alguém para a cara dela não tem nada nossa senhora uma batida de esprete oi ai oi quando vou ser oi oi e oi 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 é oi 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 a oi A gente correu, tivemos que correr tudo ali, sanguear na carga tudo, na arte da penteveira.